Olá pessoal, dando sequência ao nosso vídeo, como eu disse antes, nós vamos falar de uma nova função do Excel já das últimas versões, a função concat, que é muito interessante e vem para complementar as funções que unem textos no Excel Nós já temos a função concatenar, já podemos concatenar com o e-comercial e essa é mais uma possibilidade, é muito legal, assiste até o fim, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena conhecer essa função Bom, para exemplificar aqui, para a gente brincar nessa planilha, eu vou utilizar um assunto bem legal, um assunto da moda, que são as hashtags Poxa Toma, para que servem essas marditas hashtags? Bom pessoal, se você não sabe, quando você direciona, você coloca uma hashtag, você permite que a sua postagem, a sua foto, o seu vídeo apareça para todas as pessoas que fizeram, que mencionaram a mesma hashtag E isso pessoal, muita gente não percebe, mas é uma excelente forma de mostrar o seu produto para o seu público, por exemplo Não é verdade? Então isso é muito legal Essas hashtags que eu coloquei aqui, são uma das mais famosas, ou seja, que as pessoas mais postam Então ela é muito legal Mas por exemplo, eu que trabalho com Excel, no canal Excel Forever Se eu quiser fazer uma postagem segmentada para o meu público, eu tenho que utilizar uma postagem com pessoas que trabalham com Excel Então eu vou fazer o que? Vou colocar administração, contabilidade, planilhas Bom, e assim vai pessoal, então você pode escolher o seu público pela hashtag, isso é muito especial Então olha só, para nos ajudar aqui, inclusive eu tenho uma planilha que é o gerenciador de hashtags Ele é muito legal, que você pode escolher as 30 hashtags mais interessantes para você postar Então você escolhe a natureza aqui, escolhe o tipo e todas as hashtags que tem dentro desse grupo que você escolheu É bem legal, tá bom? Então eu escolhi algumas hashtags aqui dessa planilha, que eu usei para o modelo E olha só pessoal, eu tenho exatamente 30 hashtags aqui, uma das mais utilizadas no mundo todo, tá? Então olha só, eu tenho 30 e eu quero colocar essas 30 dentro desse quadro cinza, tá vendo? Como? Concatenadas, ok? Então olha só, antes de existir a função concat, como que eu ia fazer? Igual a concatenar, olha só, era um pouquinho mais trabalhoso Eu tenho que clicar, ponto e vírgula, clico na segunda, ponto e vírgula Eu tenho que ir separando com ponto e vírgula, tá vendo? Olha só, é bem mais trabalhoso, falando de 30 hashtags, não é verdade? Olha só que coisa trabalhosa, ó Legal, vamos até aqui só para mostrar Eu fecho o parênteses, olha só o que vai acontecer pessoal Ele vai concatenando todos os textos, tá vendo? Aí você fala, tá bom, para que serve então esse raio de concat? Olha só que legal pessoal, igual concat Ela é muito mais prática, porque ela permite que eu faça a seleção de todos os textos ao mesmo tempo Olha só pessoal, as 30 hashtags, pronto, estão concatenadas, tá bom? Agora a gente tem uma outra questão para pensar aqui pessoal, olha só Que muitos vão se perguntar, tá bom, como que eu faço para ter o espaço, né? No caso das hashtags não é diferente, eu preciso que haja o espaço entre as hashtags Senão não vai funcionar no Instagram, no Facebook, LinkedIn, não vai funcionar, eu preciso do espaço E era muito comum essa questão também do concatenar, precisava ter o espaço A gente sempre fazia uns MacGyver lá e dava certo Olha só que legal pessoal, aqui com a função concat dá para fazer algo muito especial também Você pode criar uma célula com os espaços, um embaixo do outro também Ou, olha só que bacana, se você pegar uma coluna ao lado e criar um espaço Enter, né? Criou um espaço E aí eu vou marcar para todas as hashtags, na frente de todas, né? Olha só que legal, vou apagar aqui, vou refazer a minha função com cat Abre parênteses E eu vou selecionar as duas colunas pessoal, olha só A da hashtag e do espaço End seta para baixo para ir até o fim, isso é rápido Fechei Olha que legal pessoal, todas as hashtags com o espaço que eu queria Graças a essa coluna Que eu coloquei um espaço em todas as células, tá bom? Então é muito legal, ele entende que o da frente Que a coluna da frente é complemento Ele vai fazendo um na frente do outro, muito legal E a grande vantagem é a velocidade que você pode ganhar com a função com cat Tá pessoal? Já que a outra, você tinha que fazer praticamente manual para ir concatenando É claro que você podia também ir fazendo pela caixa de função Mas também dava um certo trabalho Como assim pela caixa de função pessoal? Assim, você poderia fazer assim, concatenar, olha só Você vem aqui pela caixa de função Procura ela aqui, concatenar Vamos procurar ela, legal Olha só, por que ela dava trabalho também? Texto 1, olha só Texto 2 Texto 3, olha só Já estou ficando com sono já de fazer isso aqui Então, não preciso nem dizer que dá mais trabalho, tá vendo? E aí você poderia colocar o espaço lá também na caixa de função Então é assim, pelo amor de Deus Vamos utilizar a função com cat Que ela é muito legal Muito prática É uma novidade do Excel Tá bom pessoal? Então era isso que a gente tinha para falar sobre a nova função com cat Espero que tenha sido muito útil para você Por favor, se inscreva no canal Curta o vídeo que ajuda muito o canal a crescer Um grande abraço e sucesso Nos vemos no próximo vídeo Tchau